Música Ei galera do canal de Wagner Sorocaba, mais um vídeo pro canal pessoal, onde estamos? Estamos aqui na cidade de Sorocaba, isso mesmo, aqui na cidade de Sorocaba, São Paulo, essa cidade linda Acompanhando o nosso irmão estiloso, isso mesmo, aquele irmão que vende no faróis aqui da cidade de Sorocaba Vamos, mais um vídeo pro canal pessoal, vamos lá acompanhar a segunda parte do trabalho lindo desse homem Que esse homem faz aqui nos faróis da cidade de Sorocaba, conhecido, conhecido aqui nos faróis da cidade de Sorocaba Bora lá acompanhar esse trabalho lindo pessoal, segunda parte, é interessante o trabalho dele É um trabalho digno, o homem que trabalha elegante, isso mesmo, o homem que trabalha elegante Aqui na cidade de Sorocaba, nós temos o prazer de divulgar Esse trabalhador, olha lá, trabalhador, as pessoas buzina, as pessoas conhecem ele Ele é conhecido, vai ficar muito mais conhecido ainda, porque se depender de nós, vamos divulgar esse homem aqui pro Brasil, pro mundo, pra muitas pessoas Ele é o homem elegante, isso mesmo, o homem elegante que nós encontramos aqui na cidade de Sorocaba Tudo bem amigo? Você já viu uma pessoa trabalhar elegante desse jeito? Só esse É? Só esse Aí ó, muito elegante né? Muito elegante Ó Olha lá ó, mandando o Salmo 27 Pra as pessoas Acompanha nós aqui no canal, vou postar o vídeo dele ó Ali ó, muito simpático, um homem muito simpático As pessoas conhecem ele aqui ó É interessante pessoal, nós tá acompanhando, mostrando E você que passar aqui no sinal, olha, compra uma água, compra uma balinha Aqui ó, esses produtos, irmão Esses produtos são orados, abençoados na hora que você vem né? Sim Olha lá ó Bora lá trabalhar irmão Bora lá trabalhar Porque vale a pena nós divulgar esse homem trabalhador Esse homem simpático Que encontramos Olha lá ó O que que Aí ó, olha que coisa linda, deixando a mensagem O que que você acha de um trabalhador desse? Maravilhoso Aí ó, maravilhoso Maravilhoso O O A energia pra lutar Deus abençoa Deus abençoa Olha lá, olha, é muito gratificante É muito interessante nós tá divulgando Pessoal, uma alegria Contagia a gente É só você estar aqui mesmo Pra vocês sentir Essa energia positiva desse homem Nesses 15 anos, né? Foi que veste a pandemia Ficou meio difícil Tinha tudo pra parar Né? A esposa também entrou em depressão Passei um momento meio difícil também, né? Na minha vida Uns tempos pra cá Mas em tudo eu dou glória a Deus Porque o Senhor tem me dado força De eu superar tudo Isso que tem acontecido na minha vida Passei um momento meio difícil Mas eu estou aqui Pra mostrar pra esse povo Da Sorocaba Que é debaixo de tanta luta Tantas provações que a gente passamos Não podemos desistir, né? Vamos continuar acreditando O Senhor nos renova Dá força pra nós E vamos Nos nossos objetivos E vale a pena Perseverar Vale a pena acreditar Que coisa linda Então, é Estou aqui mais uma vez De pé Falando pras pessoas Que vale a pena acreditar Então Eu passo essa mensagem Porque eu também passei Por momentos muito difíceis Mas é Muitas vezes as pessoas Não entendem, né? Mas eu quero falar Pras pessoas que estão Aqui nesse canal Que você nunca desista Ainda que você possa olhar Os momentos difíceis Na sua vida Mas pode ter certeza Que o Senhor Tá no nosso barco Ele ajuda a nós Travessar os momentos difíceis E o nome de Deus É glorificado Glória a Deus Aí a mensagem positiva Pro canal de Wagner Sorocaba Esse homem Aqui que contagia as pessoas Mensagem positiva Dando pro canal de Wagner Sorocaba Pra as pessoas que assistem Esse vídeo Esse homem trabalhador Que já passou Nas suas vidas Dificuldade É na pandemia Mas tá aqui Perseverando Que maravilha Que coisa linda, pessoal É um orgulho É um prazer É muito contagiante De nós estar aqui Mostrando Divulgando Esse trabalhador É que Sobe e desce Aqui o farol Abordando as pessoas Glória a Deus É nessa tarde Eu quero deixar também Mais uma vontade Vamos acreditar que A tempestade A tempestade A tempestade A tempestade cessou E ali tudo se calmou E o barquinho passou Então hoje nessa tarde Então hoje nessa tarde Não olhe o tamanho De seu problema Vem a grandeza de Deus Ele está no teu barco Ele vai ajudar o que passar E o nome dele vai ser glorificado Nunca desista Continua perseverante Crê Que tudo vai dar certo É essa a mensagem Glória a Deus Bora lá trabalhar, irmão Que coisa linda de mensagem Deixando aqui pro canal De Wagner Sorocaba Esse homem trabalhador Esse homem Que trabalha Com estilo Esse homem elegante Que encontramos aqui na rua Da cidade de Sorocaba É com alegria Mais uma venda É um homem conhecido Um homem 15 anos É Trabalha aqui na rua Da cidade Vendendo a sua balinha E o pessoal aqui Com alegria Nós aqui ó Ajudando Mais uma venda Isso mesmo Esse homem É benção de Deus Na vida desse homem É E esse homem Deixando essas mensagens Lindas no canal De Wagner Sorocaba Aí pessoal ó Bença Mais uma venda No farol A bença de Deus Ó Muito interessante Esse trabalho Trabalho de dignidade Um trabalho de bença Aqui Deus abençoa meu irmão Deus abençoa O que você acha Do trabalho dele aí Aqui ó Acompanha eu no canal Acompanha eu no canal aí Wagner Sorocaba Daqui um dia Eu posto o vídeo dele Ô irmão Manda uma mensagem Pra ele lá irmão Uma mensagem Aí ó A mensagem Levou a mensagem De Deus ainda Olha que coisa linda Ainda levou Comprou Ali uma água E ainda levou A mensagem Da palavra de Deus Senhor é É meu pastor E nada me faltará Mas hoje A mensagem também Eu quero deixar Pra vocês também Que lá em Isaías Também fala Que Operando Deus Quem pedirá Então tudo é Deus Que opera na nossa vida Pode ter certeza Que o Senhor Nós não estamos sozinhos Então vale a pena Acreditar Vamos continuar Fazendo a nossa parte Porque o Senhor Ele continua operando Na nossa vida Como ele operou Lá no passado E você acha Que ele vai operar Na sua vida Você que está assistindo Esse vídeo Pode ter certeza Eu não sei qual é a sua causa Mas se você crer Deus vai operar Na sua causa também Glória a Deus Então nessa tarde Essa mensagem também Fica aí pra você Operando Deus Quem impedirá Quem vai impedir Operar de Deus Na nossa vida É verdade Que coisa linda Que Deus abençoe a todos E guarda essa mensagem Que Oxalá por esses dias Você vai receber Grande vitória Glória a Deus Aí a mensagem Desse homem guerreiro Desse trabalhador Desse homem Que trabalha com estilo É coisa linda De se ver Coisa linda De acompanhar Esse trabalho Pessoal É muito gratificante É muito gratificante Nós aqui no canal De Wagner Sorocaba Com alegria Mostrando Divulgando Esse homem aqui No sinal No farol Da cidade de Sorocaba Fazendo o seu trabalho Com alegria Abordando as pessoas Aonde Ele ganha o dinheiro Ele leva O mantimento Pra sua casa Pessoal É muito importante Nós estar divulgando Mostrando E você que tá assistindo Esse vídeo Passar aqui no farol Ó Compra água Compra bala Ó Porque isso daqui Tem benção de Deus Ó E vai abordando de novo Sinal fechou Sinal fechou E ele vai No seu trabalho No seu trabalho Vai lá O que que você acha Do trabalho dele Deus abençoa Mais uma mensagem E a mensagem É essa hoje Né Êxodo capítulo 2 Também fala Que aquela mulher Achava Que a palavra de Deus Não ia cumprir Na vida dela Né Uns dias difíceis Na vida dela Ela teve que Desfazer do filho Né E muitas vezes Ela começou a questionar Sobre aquilo que tinha passado Na casa dela Né Teve que abrir mão Do filho Porque teve uma lei Que podia Que ia acabar Com as crianças Ela tinha acabado De gerar aquela criança Mas Muitas vezes A gente não entende Os caminhos que Deus Toma na nossa vida É tudo por uma obra Né E ali aquela criança Foi Ela colocou ali Desfez aquela criança Três meses ali Guardando aquela criança Mas em três meses Ela não pôde mais Segurar aquela criança Teve que colocar Naquele cestinho Na vida do rio Mas ali Aquela criança Foi parar Na onde? Lá na casa do rei Onde a filha do rei Estava se banhando Aquela criança Foi aparecer Naquele cestinho E ela começou A questionar com Deus Por que tudo isso Na minha vida O Senhor falou Que era vitória E agora é derrota Mas o Senhor visitou ela E falou assim Filha minha Eu nunca perdi Nunca vou perder O que eu determinei Está determinado Mas Aonde a sua mão não alcança A minha alcança Foi lá Ela viu um batido na pote Ela foi atender Era a filha dela Mãe O rei quer falar Com a senhora Chegou lá e falou Achamos uma criança aqui Então o Senhor vai cuidar da criança E ainda vou pagar o salário Se está atendendo a mensagem hoje Muitas vezes você acha Que está tudo perdido Mas o Senhor Podia te anunciar Os humilhado É exaltado Então nessa tarde É essa Aonde você acha Que não tem caminho Aonde você acha Que a tua mão não alcança A do Senhor alcança Não é derrota É vitória Tudo bem Tudo bem O que você acha do trabalho dele O trabalho é bom Você já viu alguém vender As coisas de terno assim Não É beleza Beleza Obrigado Deus abençoa Olha lá O sinal fechou Olha lá O sinal fechou Mais uma remessa de carro Mais uma remessa de carro E é o trabalho dele Vocês acompanhando aqui No canal de Wagner Sorocaba O trabalho desse homem Que vende água Vende bala no sinal No farol Isso mesmo pessoal Como será que alguém Trabalha vendendo alguma coisa Nos farol Olha aqui ó É dificultoso É trabalhoso Ele tem de convencer As pessoas a comprar O seu produto Não é fácil pessoal Não é fácil Ele convencer as pessoas O produto tem de ser bom Mas esse aqui do irmão É bom O irmão ora O irmão sai de casa Hora pra vender esse produto Por isso que o pessoal Para Compra Ô irmão Ó aqui Vou contar uma coisa pra você Nós E eu vou Vou falar bem uma verdade Só da pessoa parar Pra conversar com você A pessoa já sai alegre A gente já percebeu Várias pessoas aqui ó Sai alegre Pela mensagem Que você transmite Por mais que a pessoa Não compra nada de você A gente percebe Que você dá atenção Deixa uma mensagem Pra pessoa Isso é muito gratificante Verdade Então O canal de Wagner Sorocaba Já Já te agradece Por essa oportunidade Que você Tá deixando de nós Tá Divulgar A tua imagem E Deus te abençoa Bora lá trabalhar Bora lá Ele gosta de trabalhar Ele gosta do que faz E mais uma abordagem No farol E tá ele Aí mostrando O seu produto Quanto pras pessoas Alegre e contente Ele Esse homem Trabalhador Que encontramos Aqui na cidade de Sorocaba E nós aqui Divulgando Divulgando esse homem Pro Brasil Pro mundo No canal de Wagner Sorocaba Pessoal Vamos aplaudir esse homem De pé De pé Esse homem Merece os nossos Aplausos Trabalhador Aqui Brasileiro Brasileiro Sorocabano Que nós temos Orgulho De mostrar E apresentar Para todos vocês Olha aqui Ele vende Aguinha Ele vende A água Ele vende A balinha Ele vende Essa menta Aqui também Olha lá Essa balinha É um sucesso É bala de coco Ele tenta adoçar As pessoas E ele vai De carro em carro Aí mostrando O seu produto Vai divulgando O farol É muito rápido O farol Não ajuda muito Ele aqui Pessoal Mas ele é Ele é uma pessoa Que tem experiência No que faz Ele corre Atrás do seu objetivo Isso mesmo Irmão Mensagem aqui Para o povo brasileiro Correr atrás Do objetivo É Aqui é É movido Pelo desafio Né Temos que ser Tem que ter Uma vitiminação Tem que ter Acreditar Perseverança Nunca pode desanimar Né Tem que estar alegre Né A gente tem Não está fácil Né A gente vê Os dias que está A gente está vivendo Neste país Os dias que está passando Mas em tudo Nós temos que acreditar Pedir para Deus A força para nós Né E perseverar Perseverar Isso é a palavra forte Perseverar Esse homem estiloso Que encontramos Olha lá O sinal fechou E vai ele de novo No seu trabalho Sempre deixando Uma mensagem positiva Aqui para o canal De Wagner Sorocaba Isso mesmo pessoal Sempre Ele deixando Uma mensagem positiva Irmão Deixa mais uma mensagem Aqui no canal De Wagner Sorocaba Glória a Deus Mais uma mensagem Eu vou deixar Tudo posso Naquele que me fortalece Então nós temos Que acreditar Né Porque Deus ele é bom Ele que nos fortalece Ele que nos redifica Ele que Ele que nos renova Então fica nessa mensagem Tudo posso Naquele que me fortalece Deus abençoe Deus é maravilhoso Deus abençoe E nunca desiste É verdade Isso mesmo Eu faço Mas também tenho Que maravilha Deus abençoe O que você acha Do trabalho dele aí? É É? Olha lá Trabalho de dignidade O pessoal aqui Aplaud Esse homem Trabalhador Que encontramos aqui Na cidade de Sorocaba Isso mesmo pessoal Estiloso Olha O estilo dele Que bacana Maravilhoso Pessoal Nessa alegria Com esse homem estiloso Que nós encontramos Aqui na rua de Sorocaba Deus abençoe a todos Fica com Deus Até o próximo vídeo Do canal pessoal Deus abençoe É